E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar ofertas O Boticário. Várias ofertas estão rolando aqui no site do Boticário, pra vocês poderem economizar muito. Aí na descrição do vídeo vão ter vários links de ofertas, porque muitas das ofertas não aparecem aqui na página inicial. Então se você clica pra entrar no site do Boticário, tem várias ofertas que você não consegue acessar simplesmente entrando no site. Por isso na descrição do vídeo a gente deixa todos os links organizados, com o nome do cupom e o link, caso seja um cupom desconto. E caso seja uma oferta, fica o nome da oferta e o link também pra vocês poderem acessar. Sempre a gente testa esses cupons, testa essas ofertas, se elas estão ativas, e fica aí na descrição do vídeo. Então eu vou estar falando algumas pra vocês, principalmente essa da página inicial, pra vocês saberem o que tá rolando em destaque. Mas são várias outras ofertas e cupom de desconto que eu também falo nesse vídeo, pra vocês poderem aproveitar. Caso você nunca tenha feito compra no site do Boticário, ou fez, mas não sabe como faz, utilizando o cupom de desconto. Tem um vídeo aqui no canal que vai estar aparecendo aqui no card, que a gente fala o passo a passo, tutorial detalhado pra utilizar cupons com o site do Boticário. E todos os cupons desse vídeo são atualizados na descrição, tá? Então lá você pode acessar os cupons. Seguindo o passo a passo, começa sempre clicando no link da descrição pra ativar a página com os cupons elegíveis. E aí você pode utilizar o cupom. Nesse vídeo aqui eu vou focar mais nas ofertas, mas eu também vou falar um super cupom que lançou aqui, pra você poder aproveitar o novo cupom aqui do site do Boticário. Mas vamos lá, continuando aqui o vídeo, falar pra vocês desse folder inicial, que são várias ofertas. Tem aqui, por exemplo, Make B com 30% de desconto, com vários lançamentos na promoção. Tem perfumaria com 30% de desconto. Se clicar aqui vai estar carregando vários perfumes com até 30% de desconto, em desodorante, várias marcas, coffee, os favoritos do Boticário em promoção. Tem também aqui o Wakanda Forever, então o Dia das Crianças com as novas fragrâncias do Pantera Negra, com 20% de desconto. Então esse lançamento já na promoção aqui pelo site do Boticário. Tem também 10% de desconto em presente exclusivo. Lembrando que você pode levar a miniatura de match, e se você quer outros brindes, tem cupom aqui na descrição do vídeo, pra você conseguir brindes aqui no site do Boticário. Então comprar os seus produtos e receber brindes de graça. Tem também 20% de desconto em itens de cabelo, fios hidratados e sem frizz. Tem o Malbec Club, também com vários lançamentos, tá? Você pode estar chamando a equipe da Oboticário no WhatsApp. E fora isso, tem outras ofertas aqui abaixo. Pode ver o 30% que eu falei pra vocês em maquiagem, vários tons de maquiagem, perfumaria e muitas promoções mesmo. Tudo que é do folder inicial vem aqui também pra vocês poderem comentar, pra vocês poderem aproveitar. Então aqui na página inicial são várias ofertas, mas várias outras ofertas vão estar aí na descrição do vídeo. Agora, tirando essa página inicial, eu vou falar algumas outras. Mas antes de continuar... Não esquece de estar no nosso clipe do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente fala cupons de conto, promoção e toda a gente atualiza vários cupons de conto e ofertas. Se vocês aproveitarem em vários sites da internet. Corre muito pra aproveitar nosso clipe do Telegram que vai estar na descrição do vídeo. Caso o Telegram não tem problema, entre na lista de transmissão do WhatsApp que também vai estar aí na descrição do vídeo. Existe a página de promoção dentro do site do Oboticário que você pode acompanhar todas as promoções do site. Tem um mini folder aqui em que você pode ver algumas promoções que estão em destaques. Como por exemplo, essa daqui. Vem que tem Mimo. Então você ganha frete graça nas compras de semana de R$129,00. Ganha esse brinde aqui nas compras de semana de R$199,00. E mais esse brinde nas compras de semana de R$239,00. Então tem essa promoção aqui comprando por essa página de ofertas que vai estar na descrição do vídeo. Lembrem que no Oboticário também tem uma promoção de produtos próximos ao vencimento. Também ficam na promoção. Você pode estar conferindo isso aí na descrição do vídeo também. Os produtos com super desconto. Por exemplo, esse Florata Kiss foi grande que ele vai vencer em janeiro de 2023. Então se você sabe que você vai utilizar ele com a velocidade que ele vai ter acabado até essa data. É bom comprar que ele está quase pela metade do preço. E várias paletas de maquiagem e vários outros produtos que você pode estar aproveitando. Por estarem próximos ao vencimento. Como por exemplo aqui, essa base que vence de fevereiro de 2023. Tem também 50% em 3 itens ou mais. Aqui nesse Sérion Facial. E várias outras ofertas acompanhando aqui na página de promoção. 30% de perfumaria, como eu disse. Os melhores e mais procurados perfumes. Tem Malbec, Egeu, Coffee, Lily. Muitos perfumes procurados para vocês estarem aproveitando com desconto aqui no site do Oboticário. Então pode estar correndo para aproveitar. Tem outras páginas de ofertas para mostrar para vocês. Mas antes de continuar aqui, eu quero dar para vocês se inscreverem no canal. Ativar a notificação e darem like nesse vídeo. Para quem não sabe de alguma fala com o ponto de desconto, promoção e forma de ganhar e de economizar dinheiro. Se você gosta de comprar na internet ou quer aprender um pouco mais sobre isso. Se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada. Também comenta aí de quais lojas do aplicativo vocês querem vídeos de ofertas ou cupom de desconto. Corre muito para aproveitar e vamos continuar aqui nas ofertas do site do Oboticário. Outra coisa que eu quero falar para vocês é o cupom de desconto. O novo cupom que está rolando aqui no site do Oboticário. Leve 15% de desconto na sua primeira compra com o cupom Bemvindo15. Então se algum outro não funcionou para você. Ou de Bemvindo30, Bemvindo20. Ou algum outro cupom para a primeira compra não funcionou. Pode vender esse que está ativo aqui no site, tá? O link para poder ativar o cupom e ter acesso aos produtos elegíveis para utilizar o cupom vai estar na descrição do vídeo. São mais de 1300 produtos que você pode utilizar com o cupom. Então é só clicar no link da descrição. Vim aqui e você escolhe o produto que você quer. Por exemplo, esse desodorante Colônia aqui da Intense. Clico aqui. Aqui ele já vai aparecer quais os cupons que eu posso utilizar com esse perfume. Outra dica para vocês. Clicando no link aqui na página do produto, você pode estar vendo isso. Então eu posso ver que eu tenho esse cupom de 15% off. E eu também tenho o cupom de ganho 3 amostras ao comprar esse produto. Que é o cupom Muitos Mimos. Então eu posso ter esses 2 cupons. Posso ganhar 3 amostras. Posso ter 15% de desconto. Eu vou clicar aqui em compre para poder estar indo para a próxima página. E aqui eu tenho finalizar a compra. Tenho para colocar o frete. E aqui também que eu coloco o cupom de desconto. Aqui no cupom de desconto. Aqui eu posso colocar tanto um cupom quanto outro para poder aproveitar essa oferta. Lembrando que você pode utilizar um cupom por vez. Então você vem aqui e vê qual o melhor para você. Se tem 15% de desconto ou se ganhar 3 brindes. É a melhor escolha para esse produto. Então vem aqui e pode digitar. Bem-vindo 15%, por exemplo. Clica em aplicar. Pronto. Aplicado. Você recebeu 15% de desconto na sua primeira compra. Pode ver que eu já recebi meus 15% que foram R$17. Então fica bem fácil de economizar. Caso você queira, na verdade, os 3 brindes, as 3 amostras. Clica aqui em remover cupom. E escreve o outro cupom de desconto para as amostras. Que aí você também pode aproveitar disso. Então espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.